O meu nome é João Caldeira, sou aluno da Licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, há um ano de terceiro ano, finalista, a cadeira de laboratório de Comunicação e Ambientes Digitais selecionada pela professora Nunda Silva Jorge e pela professora Raquel Gurjau. O GloboCom é um projeto de comunicação a nível mundial. A maneira como se organiza é, no fundo, todos os anos há uma nova empresa que lança um briefing e os alunos das faculdades envolvidas neste projeto juntam-se em equipas de cerca de 30 elementos, dividem-se e organizam-se entre si, escolhem um time líder, escolhem um representante e começam a desenvolver o projeto pedido no briefing deseado pela empresa. No último ano, o tema do trabalho que eu realizei foi sobre os problemas de visão no mundo e a diferença no tratamento dos problemas de visão em países desenvolvidos e países em desenvolvimento e, no fundo, era tentar desenvolver um projeto que trabalhasse estas diferenças e que, no final, conseguisse chegar a alguma conclusão e com alguma proposta de algo que se pudesse efetivamente pôr em prova, ia funcionar. Começámos a dividir o trabalho por temáticas. Começámos a perceber o que é que queríamos fazer mais ou menos. Tivemos sempre atenção, por exemplo, os fuzos horários para tentar organizar grupos de trabalho que conseguissem ter isso em conta, porque é complicado. No meu caso, por exemplo, eu tinha um elemento da Nova Zelândia que, às vezes, às quatro da manhã, tinha de se levantar para estar a fazer reuniões connosco e era uma pessoa mais velha que até já tinha filhos, portanto, a dinâmica não é fácil e, no fundo, a organização foi um bocadinho assim. É engraçado ver que a minha perspectiva das relações públicas e do projeto de comunicação é diferente aqui em Espanha, mas imaginem daqui para a Índia, por exemplo, raparigas que não podiam liderar as equipas, por causa da situação das castas, elas não podiam mandar em ninguém, entre aspas, que fosse superior a elas em termos sociais e culturais. Um outro momento mais engraçado, por exemplo, e durante o simpósio e durante a altura do trabalho, foi a questão de todas aquelas pessoas que nós víamos de vez em quando pelo Skype, nós algumas delas encontramos ali e vê que são completamente diferentes, que são pessoas muito mais simpáticas ou que são pessoas muito mais cisudas e foi incrível, foi incrível. Eu acho que o maior desafio foi mesmo a gestão do tempo, mas com a organização e a diversão, porque isto é divertido e isto é desafiante, tudo se faz. Aprendem-se coisas fantásticas, percebe-se a diferença que há entre as pessoas, a diferença que há entre as culturas, entre a forma como se trabalha, entre a forma como se vê o trabalho, entre a forma como nos entregamos ao trabalho. É um orgulho poder estar do outro lado do mundo, a representar Portugal num projeto desta escala, com tanta gente, com tantas pessoas diferentes. Foi uma honra, foi muito bom mesmo.